Abaixe o preconceito! É cada vez mais comum ver famosos e também pessoas se assumindo e assumindo seus filhos, parentes como pessoas autistas. Então vamos lá nesse vídeo conferir famosos do Brasil e do mundo que são autistas e talvez você não saiba. Vamos começar em alto estilo com o vencedor do Oscar de melhor ator no filme O Silêncio dos Inocentes, Anthony Hopkins. Ele descobriu que tem autismo com mais de 70 anos de idade na vida adulta. Foi a esposa do ator quem incentivou a pesquisar mais sobre a Téa e entender que algumas de suas características poderiam ser sinais de uma pessoa atípica. Quando diagnosticado, ele resolveu revelar ao público e informar a todos. Olha aí, tive uma vida normal e sou autista. Angélica Martins ou Angélica Morango é jornalista, fotógrafa e ex-BBB. Ela revelou o diagnóstico na fase adulta em 2022, quando em suas redes sociais ela falou Foi muito louco. Quando eu fui diagnosticada pelo psicólogo foi um baque. Eu chorei. Foi um choro e ao mesmo tempo um alívio. Como assim? Assim eu pude entender como muita coisa funciona em minha vida. Como eu lido com as pessoas e tem vários motivos. Não é uma questão só de personalidade. Já o apresentador do The Noite do SBT, Danilo Gentili, disse recentemente em seu programa que foi diagnosticado já na fase adulta. Irônico, ele disse que o jeito que me foi dado o diagnóstico foi uma coisa banal e que vários médicos pediram que ele fizesse outros exames para saber o seu nível de autismo. Mas, irônico como sempre, o ator e apresentador falou Bom, eu já cheguei a essa fase da vida. Se já cheguei, tá tudo certo, tá tudo bom. Não preciso mais de exames. Sou autista e ponto final. Já a atriz Daryl Runner, que ficou famosa em filmes como Kill Bill e Braid Runner, já falou abertamente em muitas entrevistas sobre suas dificuldades na infância após receber o diagnóstico de autismo. Desde 2013, Daryl falou em várias entrevistas que quando era criança, os médicos queriam mandar ela para uma instituição. Mas que a mãe e a família disseram, não, ela vai ser cuidada em casa. E assim ela estudou, chegou ao cinema, fez vários trabalhos e o autismo nunca impediu de nada. Acho que também não impediu Elon Musk de se tornar presidente da Tesla, CEO do ex-antigo Twitter e um dos homens mais ricos do mundo. Ele revelou em uma entrevista que tem autismo em um nível leve, que o próprio já chamou de síndrome de Asperger. Muitas vezes, as pessoas têm muito preconceito e acham que quem tem autismo não pode fazer muita coisa, tá limitado. Bom, não foi isso que aconteceu na minha vida e vou continuar produzindo cada vez mais. E aí, pode ou não pode? Eu acho que sim. Eleita pela revista Times em 2019 como uma pessoa do ano, Greta Thunberg é uma mulher no espectro autista que se tornou referência mundial quando o assunto são reivindicações de sustentabilidade do planeta. A ativista é muito aberta sobre o tema e já falou sobre isso em suas redes sociais, afirmando que isso não significa nada que impeça ela de lutar pelo planeta, de lutar pelos outros e de ser uma pessoa boa. Concordo com ela. E você? O que é que acha? Me conta aí que eu quero saber. Já a atriz Jéssica Sodré ficou famosa no país inteiro quando deu vida a Lady Diane na novela Senhora do Ensino da TV Globo. Hoje, com quase 40 anos de idade, ela revelou ao jornal Globo que foi diagnosticada recentemente com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade e também TEA. Bom, ela disse que depois que foi diagnosticada, entendeu melhor o seu relacionamento com as pessoas, com a vida e como isso, esse diagnóstico, mesmo que tardio, pode ajudar ela a viver melhor daqui pra frente. A atriz Letícia Sabatella também tem TEA, que é o Transtorno de Espectro Autista. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, ela falou que procurou ajuda com mais de 50 anos pra entender melhor suas condições. Bom, ela disse que esse diagnóstico a ajudou a entender coisas que acontecem em sua vida e o seu relacionamento com outros seres humanos, mas que não muda muito. É um pouco sensível, mas ela vai viver agora mais tranquila do que antes e incentiva outras pessoas a afirmarem que tem e fazer diagnóstico. Já a cantora e atriz Leila Moreno, que ficou famosa no Altas Horas e também no programa Raul Gil, disse que quando era adolescente foi diagnosticada com esse transtorno. Mas ela disse que, várias vezes, não entendia porque se isolava depois de uma festa, depois de uma brincadeira e que isso talvez tenha atrapalhado com que ela se relacionasse com amigos e também com parentes. Depois que foi diagnosticada, ela passou a entender melhor como é a vida, como são os amigos e isso a ajudou muito. Chegamos a uma parte engraçada e diferente do vídeo. Quando o Luan Santana começou a ficar famoso no Brasil inteiro, em meados do ano 2000, muita gente entendia que os olhos dele, um pouco vesgo, um pouco de miopia, seria autismo. E isso, na verdade, é um pouco de preconceito. O tempo passou e Luan Santana, pelo menos não até hoje, nunca foi diagnosticado com autismo. Ele tinha apenas um problema da visão que, com cirurgia, foi resolvido e, hoje em dia, muita gente já percebeu. Os olhos de Luan Santana estão diferentes. Já a Lionel Messi, 5 ou 6, várias vezes, o melhor jogador do mundo sempre teve que responder a vários jornalistas que ele era ou é autista. Muita gente já deu até diagnóstico sem sequer investigar direito ou consultar o jogador. Ele foi, segundo a imprensa, diagnosticado com a síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo muito leve. Mas o jogador sempre fez questão de negar essa condição. E aí, quem tá certo? Os fãs ou ele? Já a cantora Susan Boyle surpreendeu o mundo com sua voz ao participar de um programa de auditórios em 2019. E ela foi diagnosticada também, nessa mesma época, com autismo. Porém, a história dela foi interessante. Quando era criança, ela recebeu um diagnóstico errado de médicos que afirmaram que ela não tinha nenhum problema. Que tava tudo bem, mas que ela tinha sido privada de oxigênio quando nasceu. Porém, depois que ficou famosa, ela procurou médicos e aí foi confirmada que ela tinha autismo. Já a atriz Talula Willis, filha de Bruce Willis e Demi Moore, revelou ao mundo inteiro de uma forma diferente que é autista. Ela publicou um vídeo ao lado do pai acariciando a barba com os seguintes dizeres. Na verdade, é a primeira vez que falo publicamente sobre o meu diagnóstico. Descobri nesse verão e isso mudou minha vida. Mudou pra melhor. Agora eu consigo entender melhor o meu comportamento com as pessoas, com a minha família. E vou procurar ser um ser humano mais responsável. Continua linda. Já o escritor, diretor e filho da atriz Elizabeth Savala e do ator Marcelo Pitty, Thiago Pitty, contou que, pela primeira vez em setembro de 2023, recebeu o diagnóstico de autismo, TDAH, superdotação e outras habilidades na vida adulta. Ele fez um vídeo pra ajudar várias outras pessoas que, como ele, descobriram tardiamente que são autistas. Ele disse que tirou um peso enorme de sua cabeça saber disso agora, que se soubesse quando era jovem, tinha ajudado mais. Já o ator Wentworth Miller fez sucesso na série americana Prison Break. E ele disse que foi descoberto com autismo já na fase adulta, que primeiro pesquisou sobre essa condição, depois procurou médicos, já que sabia que seu comportamento com as pessoas e com o mundo era um pouco diferente. Porém, ele hoje prefere não falar sobre o assunto pra não passar desinformação. Mas, depois de diagnosticado, começou a entender melhor quem era ele, seu comportamento com as pessoas e com a vida. Pra terminar, eu, claro, Raymond Arraes. Eu fui diagnosticado já na fase adulta, com mais de 30 anos, com TDAH e também com a síndrome de Asperger. Isso fez com que eu entendesse melhor meu comportamento e meu pensamento com as pessoas, pra que eu me relacionasse melhor. Hoje, eu prefiro dizer a todo mundo, olha, tenho isso, tenha cuidado, tenha muito cuidado comigo e minha vida se tornou bem melhor. E aí, você tem alguma experiência pra me contar sobre sua família, sobre alguém que você ama ou sobre você mesmo? Então me conta, bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.